Olha isso, cara! Todos os chinelos, todos os meus chinelos na cama do Kiko. Todos. Ele pega todos pra cá. Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Mais um vídeo. Vídeo pra caramba, hein, maluco? Caraca, é muito vídeo, mas... Como é que o youtuber pode postar tantos vídeos? Ai, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Já clica em gostei agora aí, vai. Clique em gostei agora porque esse vídeo... É assim, cara, porque é... Porque tem que clicar. E se você não clica, os vídeos param de chegar pra você. Né, filho? Né, não, brother? Ó, vou deixar aqui, você não pega, tá? Esses chinelos aqui são meus, tá? Tira daqui não, por favor, tá? Boa? Promete? Então tá bom. Fazer o quê, João? Hã? Fazer o quê? Para o jantar? Paola começou a dieta, né? Linguiçinho, ovo. Paola, começa... Você vai querer o quê, Daniela? Ô, Magalha, não precisa... Não vou mudar nenhum. Não, você vai jantar. Pode fazer... Pode fazer linguiça também? Já tá fazendo linguiça? Pode. Tá, depois eu gosto da Paola. Sem óleo. Vou ficar fina, hein, cara? Vou ficar... Eu não tô de dieta não, só, Paola. Ai, ai. Né, garoto? Paola começou a dieta hoje. Cadê você, amor? Vou botar na roupa. Caraca, tu só vive pelada, mano. Tá tomando banho? Só vive pelada. Eu chego com a câmera sempre, ela tá pelada. Deve ser que você sempre chega... Quando você tá saindo do banho. Então, pronto. Verdade. Eu soltei o vídeo lá em cima agora e... Vai lá na... Vai lá no aniversário? Uhum. Tô falando aqui pras pessoas que você começou a dieta de novo. Ai, não. Fala, não. Fala, porque eu tô hoje praticamente a base de ovo. Só... Tu comeu ovo cozido no almoço? Não, eu comeu ovo cozido no café da manhã. Ovo cozido no almoço? Comeu ovelete de cebola no almoço. Só. E agora vai comer ovo com linguiça. Tem que comer esse ovo. Três dias assim. Ai, vai peidar pra caramba hoje. É sério que tem que comer três dias ovo? Os três primeiros dias são ovo? Pode comer caro, mas eu tô com o meu ovo. Gente, essa dieta que a Paula tá fazendo agora... É a Paula... Nossa amiga nutricionista que passou, né amor? E essa ali... E essa dieta se chama low-carbo, né? Parece até o jeito que a gente fala, tá ligado? Low-carbo. Low-comida. Low-comida, low-carbo, low-refeições. Ai, essa dieta praticamente é igual aquela outra, só que tem diferença de... Que pode comer pão nessa, né? Não, não é que pode comer pão. Não, aquele pão... Eu vou comer pão low-carbo. Aquele pão diferente. Você pode até ensinar a fazer no VDC qualquer dia. Pra as mamães aí, que são gordinhas. Low-carbo. Nossa, mas a minha blusinha tá amassadinha, né? Agora eu já posso filmar. Ela já botou a roupa. Quantos quilos você quer perder? 15. Que isso? Tá igual minha irmã, querendo perder 800 quilos? Mas eu perco. Eu perco. Tu é sinistra mesmo. Tu quando foca na dieta, tu vai embora. Mas, amor, perder os primeiros 5, amor, olha, depois... Quatro. Depois perder o resto sem fazer exercício é complicado, amor. Tipo, a minha irmã perdeu... Eu sou... Lô sinistra. Mas tá igual a minha irmã. Minha irmã já perdeu acho que 4 e travou. Agora não perde mais. Porque tem que fazer exercício. Se não, não perde. É mesmo, menino. Faz o sininho. Aí hoje a Paula começou, então... Força, Paula, na dieta! Você tem vergonha na cara, não? Eu não. Tá me dando força e você mesmo tá morrendo aí, gordo. Eu sou fitness, viu? Aqui, ó. Ó o braço. Fininho. Sou fitness. Não preciso de dieta. Hoje... Vem cá, vem cá. Ai, amor, eu quero comer com Paula. Hoje... O que que tá indo? A Paula vai no... No... Ai, menina. Eu tô me riscando. Gente, a gente já chegou aqui aniversário, olha, eu não saí do meu foco, ó. Tentei comer o meu, mas não dava. Tá outro só no estrogonop, amiciado aqui pra balear. Menos também não saiu. Tá só no estrogonop. Tá só no estrogonop. Deixa eu limpar, deixa eu pegar. Oi. Ela disse que tivesse pizza e ia comer, mas como Deus é bom, né, Panache? Não deve com isso. Então a gente tá aqui, ó, focada na dieta. E ela tá dormindo. Se tivesse acordado, estaria preocupado. Ó, ela, a mulher, já perdeu 5kg. Ela tá... De foco. Seguindo. Hoje é meu primeiro dia e não tô saindo foco total. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Tentei, 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 t É bom! Tira a foto do meu lugar! Tira, Guel! Tira! Tira, Guel! Tira! 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 Tira, Guel! Tira! Gente, olha a mochilinha nas costas do Guel! Ai, tão lindo! Tira, Guel! Tira, Guel! Tira, Guel! Tira, Guel! O que, filho? Ah, é do Batman! É do Batman? Tira, Guel! Ajuda pra ti a bola! Cadê a bola do Guel? Guel! Gente, ele não tá me dando atenção porque ele tá com um monte de criança com bola ali! Olha, olha bonitinha! A mochilinha das costas dele! Tira! É o que isso? A bola? Então joga a bola pra Titinha! Joga pra Titinha? Ih, não quer, não quer dividir! Cadê? Joga pra bola! É o que? É caracol? É caracol! 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 Vai lá, vamos tirar foto, vamos! Qualquer pessoa vai pra festa e traz salgadinho! Hum! Minha tia sempre manda salgadinho pra mim! Aí mandou pela Paula! Já que eu não fui, mandaram salgadinho pra mim! Né, filho? A gente... A gente tá aqui... É uma bocó por você! É o quê? Porque a sua tia é uma bocó por você! A minha tia é uma bocó por mim? Sim! Essa tia Maria minha... Ela gosta muito, muito, muito de mim! Ele é muito apegado a mim! Então ela sempre fica me paparicando! Manda salgadinho pra mim! Ela faz e vende pra fora, sabe? O salgadinho dela é delicioso! Hum! Daí você pede, pra festa ela faz! Mas é um dos melhores que eu já comi na minha vida! É muito macio! O frango é perfeito! É bem temperadinho! Carne e tudo! Hum! Se um dia vocês quiserem recomendação... Me pede o telefone dela aí! No direct do Instagram! Não! Mais fácil você comentar em alguma foto minha! Pedindo que eu te dou! Se você quiser contratar e tal o serviço dela! Hum! É maravilhoso! Você não tem noção! Daí a Palô foi lá no aniversário do meu primo! Trouxe pra mim! E eu e meu filho ficamos jogando videogame! Ih! A carninha ele roubou! Eu tô com um grande problema dentro de casa! Fui fazer a cama pra dormir! Falei! Luan! Cadê o travesseiro minhoca? Ah é! Tá lavando! Cadê? Ué! Cadê a coberta? Tá lavando! Não! Vocês não vão acreditar! O Luan simplesmente urinou na cama! Igual um bebezinho! Por que você tá com essa cara? Nada! Eu agora vou ter que... Pior que a única cobertinha que eu tenho de... De... Queen! Era o que ele mijou! Vai! Gente! Eu te contei desde ontem! Desde hoje! Não! Você não me disse! Você disse que mijou na cama! Você não disse que mijou na roupa de cama inteira! Agora eu vou ter que olhar aqui o que que eu vou pegar pra dormir! Aí a Paula tava falando... Gente! Vocês não tem noção! Ontem... Eu... Eu... Eu fui no banheiro... Umas três vezes de madrugada! Só que as três vezes que eu fui no banheiro de madrugada... Vai ter que dormir com descasal! Você vai ficar reclamando que eu puxo coberto! As três vezes que eu fui no banheiro de madrugada... Eu fui urinar e não saia nada! Tipo assim... Dava vontade... Aí quando eu ia... E não saia nada! Aí eu dormi e acordei mijado! E eu bebo muita água durante a noite! Não! Ele não acordou mijando! Ele acordou mijado! Não! Acordei mijado! Falei isso agora! Ih! Saia de Natal! Já é Natal na casa do Biri! Cara! Você mijou na casa! Tô muito chateada! Miji! Eu tenho um mijão na casa! Pô! Depois de muito tempo! A sorte... Sabe o que que é? É que eu tenho capa de colchão! Aí quando eu casei... Tá errado! Aí quando eu casei... Eu tenho uma capa de colchão pra vocês! Não! Vou ficar com fome de mijão! Mas é verdade! Não! Só fiz essa vez! Casado né! Porque antes de casar vocês também mijavam na cama! Acho! Eu comprei a capa de colchão por causa disso! Porque você é mijão! Não! Mas porra! Algumas vezes! Todo mundo já fez xixi na cama depois de grande! Alguma vez na vida! Eu nunca mijei! E você que cagou a parede uma vez! Eu nunca mijei! Ah! Isso aí tu não conta! Não! Olha só! Eu realmente acordei com diarreia e caguei o meu quarto inteiro! Mas isso foi uma vez! Eu nunca urinei na minha cama! Ai meu Deus cara! Eiii! Pronto! Gente! Vou te falar! Esse cachorro é o melhor cachorro que um ser humano poderia ter! Ele tá dono de alguma coisa já! Tá? Não! Ah! Tadinho! Achei que ele parou aqui! Ele não tá dono de nada gente! Ele tá dono da nossa vida! Dá uma toca Ninho! Dá uma toca na mamãe! 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 Vai! Cadê meu beijinho Ninho? Ai! Vai cair da cama assim filho! Cadê meu beijo? Ele vai cair da cama! Será que ele tá estranho essa coberta diferente? Lógico! Vai cair na cama! A do nada bola soltou um caraca! Ai não! Vem cagando que você tá perdendo aqui ó! Você tá perdendo aqui ó! Não! Assim você deixou o bicho nervoso! Ai gente! Enfim! Ai gente! Essa foi a novidade! Ai gente! Eu urinei ou não? Mara! Seu beijão! Ai! Deixa seu like aí no canal! Se inscreve no canal se você é novo aqui! Estamos chegando a 240k de inscritos! E é isso! Mostra o canal pro amigo seu! E siga a gente no Instagram também! Luanovich Paolo Hanna! Que meu Instagram estagnou lá cara! Segue lá no Instagram! Meus seguidores pararam de crescer! Então segue lá! Depois de ver essa folha de crescer! Vamos deixar desse YouTube! Beleza ab Ivan Jansen! Não afgrante sozinha? Quase seu diyor meu Instagram! Obrigado.